Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a atuação do exército chinês na crise do coronavírus, o que os militares estão fazendo para impedir que o vírus se espalhe ainda mais. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do Telegram. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Como todos nós sabemos, a China é um país muito fechado, com a sua população tendo um acesso muito restrito às redes sociais tão comuns no Brasil. E por esse motivo, quando algo de mal acontece lá dentro, quem está de fora tem apenas um pequeno vislumbre da real dimensão dos eventos. E é isso que está acontecendo nesse momento com a grave crise do coronavírus. O vírus que está causando todo esse caos é o 2019-nCoV, um vírus novo identificado apenas em 2019, um dos sete tipos de vírus da família coronavírus que afeta os seres humanos. Ao contrário de alguns outros vírus, pode ser transmitido ainda na fase de incubação, antes dos primeiros sintomas começarem a aparecer. O que significa que uma pessoa, sem saber que está infetada com o vírus, pode transmiti-lo para outras pessoas enquanto ainda está sendo incubado. Um período que geralmente dura de 10 a 14 dias. É do tipo zoonótico, ou seja, vende animais selvagens. E como a região de Wuhan, onde a crise começou, é conhecida por suas iguarias exóticas envolvendo cobras e morcegos. E como esses animais são conhecidos portadores desse vírus, tudo indica que a crise começou devido aos hábitos alimentares da população local, com muitos casos associados ao mercado de frutos do mar da cidade. Como é em Wuhan, onde está o maior laboratório de virologia da China, começaram a surgir alguns boatos e teorias tentando relacionar o vírus a pesquisas chinesas com armas biológicas. Mas nesse momento, não passa o mesmo de boatos e teorias, com a origem do vírus estando provavelmente relacionada com os estranhos hábitos alimentares da população. Entre 2001 e 2003, a China passou por uma crise semelhante, quando um outro coronavírus, também zoonótico, infetou mais de 8 mil pessoas em todo o mundo, causando a morte de 775 pessoas. A epidemia do SARS, no início do século, deixou muitas lições para o governo chinês. Lições que, aparentemente, estão sendo colocadas em prática na crise que está se desenrolando nesse momento em várias regiões da China, mas principalmente em Wuhan. Assim que se tornou óbvio que estavam à frente do início de uma possível nova epidemia, o governo decretou a quarentena de várias cidades e de regiões inteiras. Wuhan tem mais de 11 milhões de habitantes e é apenas ligeiramente menor do que a cidade de São Paulo. Mas mesmo assim, foi completamente fechada, com estradas bloqueadas e aeroportos e estações de trem e de ônibus encerradas, com o mesmo sendo feito em muitas outras cidades onde foram registrados casos da doença. Mas como referi no início, por ser um país muito fechado, não temos a real noção da dimensão dessa crise. E apesar do governo chinês referir, em caráter oficial, números que oscilam entre as 1.900 e as 2.500 pessoas infetadas, alguns vídeos supostamente feitos por médicos atuando em Wuhan, mostram uma realidade muito diferente, com médicos e pessoal de saúde referindo que mais de 90 mil pessoas já foram infectadas. E nesse fim de semana, após o presidente Xi Jinping declarar que o seu país fará de tudo para conter a doença, o exército chinês foi oficialmente chamado a atuar, com vídeos mostrando médicos militares e soldados chegando em Wuhan, atuando em hospitais e fazendo a segurança de áreas de risco como estações de trem e aeroportos. A atuação do exército chinês nesse momento parece limitada a duas frentes, uma na área sanitária, com médicos e pessoal militar de saúde, auxiliando no apoio às vítimas contaminadas, e outra na área da contenção e manutenção da quarentena daquelas regiões. Ainda não surgiram imagens de militares nas ruas, totalmente equipados com vestimenta para guerra química e bacteriológica, o que a princípio pode indicar que a situação ainda não fugiu totalmente do controle. Nessas áreas são feitas operações nas quais o calor corporal é medido, mas como referi no início, esse novo vírus pode ser transmitido na fase de incubação. No total, são mais de 60 milhões de chineses afetados pela quarentena, e manter todas essas pessoas nas suas áreas de residência, é uma missão que só mesmo o exército pode ser capaz de cumprir. Na loja do canal você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo, e além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.